Qual é a importância do diácono permanente na sua paróquia, ou na arquidiocese, para a arquidiocese de São Luís? A importância é que ele é uma pessoa que veio para somar com a sua paróquia, com os padres. Desenvolveu um trabalho junto com os padres, de comum acordo com o seu paróquio. Para isso, ele deve obediência também ao seu paróquio, aos padres da sua paróquia. Em primeiro lugar, a obediência maior está para o seu arcebispo, no meu caso, o seu arcebispo São Luís, Dom Gilson Pestano. Este diácono, no meu caso, desenvolve os trabalhos na comunidade, como eu falei, e a sua importância tem um destaque, porque ele, além de somar o esforço de trabalho com o padre, é um grande colaborador e servo também. Por isso, os serviços que ele desenvolve na comunidade, ele desenvolve o trabalho na comunidade, tanto na comunidade como dentro da igreja, e que faz com que todos os comunitários vejam ele como um grande complemento de serviços que o padre desenvolve na sua paróquia. Cabe ao diácono permanente desenvolver trabalhos na comunidade, com palestras, visitações doentes, os acamados, os enfermos, levando a palavra e também, em alguns casos, a eucaristia. Cabe também ao diácono permanente fazer encomendação de corpo, e fazer também com que esta comunidade se sinta acompanhada por ele, e sobretudo na ausência do padre, quando o padre incumbir desta função, ele vai lá e desenvolve o senhor. Dá bênção, e a bênção do diácono é a mesma bênção, tem o mesmo poder da bênção do santo padre, o papa, tem o mesmo poder da bênção do bispo, tem o mesmo poder da bênção do presbítero, que é o padre. É a mesma bênção. Eu me sinto feliz como diácono. Depois de tudo que eu relatei para vocês, eu sempre tive essa vocação para ser padre, e vindo inteiro para o seminário, sendo guaxinduba, na época era sendo guaxinduba. Passei pouco tempo lá no sendo guaxinduba, e descobri que minha vocação não era para ser padre, não era para a vocação presbiteral, mas diaconal, ou matrimonial. E aí eu casei, construí família, com o decorrer do tempo, eu fui chamado e convidado pelo parco do santuário para me ser candidato ao diaconato permanente. Mas para isso eu precisava ter o consentimento da minha esposa, se ela concordava ou não. Para ser diácono permanente, o homem casado precisa ter o consentimento da esposa. E ela consentiu, e assim foi escrito, para mandar para a arquidiocese. E assim aconteceu. Eu passei quatro anos estudando, depois de quatro anos eu fui ordenado diácono permanente. E lá em civil de sacramento da ordem. Então a partir do momento eu passei a pertencer ao clero. Ao clero. Todos os que foram ordenados, bispo, papa, padre, e diácono permanente. Isso é o clero. Então, essa minha alegria é incutida. E a experiência que eu tenho como diácono permanente é de ter me sentido e me visto lá em frente ao altar do santuário, assistindo o casamento, quer dizer, celebrando aquele casamento daqueles noivos que estavam lá. Eu como celebrante assistindo aquele casamento e me lembrando que com mais de 30 anos, eu ia fazer 40 anos, que eu tinha sido casado. E agora eu estava exercendo esse papel diante dos noivos. A segunda experiência, eu fui convidado para fazer uma celebração uma celebração ecumênica para o grupo de formandos, dividindo com o pastor. Então eu me estive muito felizes, nós nos demos muito bem, fizemos uma conjunção de palavras de Deus e todo mundo ficou feliz. E eu muito mais ainda. quando vocês me virem vestidos com os parâmetros litúrgicos, a crésima, a túnica e a estola, que eu vou demonstrar para vocês, a estola, ela acorda de acordo com os tempos litúrgicos. Então, assim sendo, eu estou preparado para celebrar a palavra na comunidade, a palavra de Deus, ou na igreja, estar com o padre. Então isso significa ser diácono permanente, estar sempre a serviço do reino de Deus. E o diácono permanente nada mais é do que um servo de Deus. Para ser o diácono permanente, para ser tudo isso, e muito mais do que eu falei, é preciso que tenha vocação, tenha gosto para isso, seja convidado pelo parâmetro, tenha o consentimento por escrito da esposa para a diocese, e a diocese aprove e passe quatro anos estudando para ser ordenado a diácono permanente, para lá receber o sacramento da ordem. O sacramento da ordem. E, então, com tudo isso, é preciso ter muita dedicação, se predispor a estar como servo de Deus na comunidade, em quaisquer lugares que ele esteja. Por isso, com muita alegria, nesse momento, com o final de toda a celebração, hoje, como é um momento importante para o PASCOM e para todos que estão me ouvindo e assistindo, eu quero dar a bênção a todos vocês. A bênção, dizendo a vocês, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz, Vão com Deus e o Senhor vos acompanhe. Amém.